Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Iniciemos este dia pedindo as luzes do Espírito Santo para ouvir bem a Palavra de Deus, neste dia que é dedicado a São Tomás de Aquino. Façamos, então, a oração que Ele mesmo preparou para o Espírito Santo, a oração que nos prepara para melhor viver, escutar, meditar a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspira-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer para procurar a Vossa glória, o bem das almas e a minha santificação. Ó Jesus, toda a minha confiança está em Vós. Ó Maria, templo do Espírito Santo, ensinai-nos a ser fiéis àquele que habita em nosso coração. Espírito Santo, Deus de amor, concede-me uma inteligência que Te conheça, uma angústia que Te procure, uma sabedoria que Te encontre, uma vida que Te agrade, uma perseverança que, enfim, Te possua. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Dizia-lhes ainda, será que a lâmpada vem para ficar debaixo da caixa ou da cama? Não é para ser posta sobre o candeeiro? De fato, nada há de encoberto que não venha a manifestar-se, e nada que tenha sido escondido que não venha à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E dizia-lhes ainda, considerai bem o que ouvis. Com a medida com que medis, também serais medidos, e com acréscimo. A quem tem, será dado, e a quem não tem, será tirado até o que tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos nos aproximando da grandiosa festa de Nossa Padroeira, Nossa Senhora dos Navegantes. Hoje, nesta quinta-feira, dia dedicado à memória de São Tomás de Aquino, um dos grandes doutores da nossa igreja. O evangelho de hoje vai justamente nos dar luz sobre o que devemos fazer com o conhecimento, com o dom de conhecimento que adquirimos, que recebemos do Senhor. A luz de Deus, aquilo que sabemos da vida de Jesus Cristo, não pode ficar escondido. Por isso, é que Jesus vai dizer, se você tem o conhecimento do reino de Deus, você deve iluminar as pessoas, você deve colocar esta luz no lugar mais alto, para que todos possam também enxergar este caminho. E por isso, meus irmãos, Ele sempre vai a divertir quando diz uma grande verdade para cada um de nós. Quem tem ouvido, que ouça. E você? Escuta o que realmente a palavra de Deus diz? Escutar não é fazer com que as palavras entrem por um ouvido e saiam por outro. Escutar é fazer com que as palavras entrem pelo ouvido, subam até a sua mente para que você realmente possa entender e desçam ao seu coração para que depois elas possam sair através das suas mãos, através das suas atitudes, fazendo o bem e construindo o reino de Deus já neste mundo. não deixe que a luz de Deus fique escondida no seu coração. Coloque-a para fora, inspire-se, faça com que ela tenha vida para as outras pessoas também. É preciso que nós nos tornemos verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo, fazendo com que esta palavra alcance o mais longínquo dos lugares e as mais distantes das pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta quinta-feira, em que se aproxima no dia de amanhã a abertura da festa de Nossa Padroeira Nossa Senhora dos Navegantes, devemos partir em missão, divulgando a festa, participando da grande carreata de abertura pelas ruas de nossa cidade e também acompanhando no seu dia após batizados, teremos uma grande procissão com a bênção do Santíssimo, visitando principais ruas dos nossos bairros, na área que pertence à nossa paróquia, do lado de cá do continente. Então, todos somos convidados a participar desta grandiosa festa em honra à Nossa Senhora dos Navegantes. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. E agora, vamos pedir as bênçãos de Deus, as bênçãos de Nossa Senhora, as bênçãos do Santíssimo Sacramento da Eucaristia para a sua vida, para a sua família, pedindo, por intermédio da oração da Ave Maria, que a Mãe dos Navegantes possa nos aconchegar no seu manto sagrado, nos proteger de todos as intempéries e as tempestades dos mares da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Amém. 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 Amém.